Olá pessoal, a gente tá entrando então agora na segunda aula do Sage. Nessa aula eu vou falar sobre como desenhar funções em duas e em três variáveis. A função para desenhar em duas variáveis, ela chama-se plot. Plot é desenhar em inglês, é um nome clássico. Eu vou desenhar aqui uma função que eu acho divertida, que seria x ao quadrado vezes o seno de x. Então a primeira parte do plot, como vocês já sabem, é a parte que você coloca a função. Aqui eu estou colocando a fórmula algébrica da função, eu coloco uma vírgula e entre parênteses eu coloco um intervalo para a variável. Quando eu estou usando x ali, eu vou colocar o x vai, como vai se valer entre menos um e um. Fecho parênteses e depois fecho parênteses total. Essa é a fórmula mais simples, então você desenha uma função. Aqui eu defini que o intervalo da domínio vai ser entre menos um e um. E quando eu faço isso, ele tem esse comportamento aqui. Parece uma parábola. Ah, uma cúbica, né? Aqui a gente vê que... Bom, o desenho não ficou exatamente o que eu queria, queria uma coisa um pouco mais bonita que isso aqui. Então eu vou aumentar o intervalo do domínio para menos 5 e 5. Então eu deixei na parte maior. E aí a gente vê um pouco o comportamento da função, né? Ela fica zigue-zagueando de um lado para o outro. Pode ver aqui que ela segue um comportamento quadrático, né? Junto com a parte dos senos que vai para cima e para baixo, então multiplicado. Se quiser ter uma ideia de como ela funciona de forma geral, tem que olhar ela para um intervalo maior. Para você ver que ela vai fazer uma mistura da função x² com a função seno, de um jeito muito interessante, tá vendo? Bom, essa é a ideia da função. Percebe que agora aqui, quando eu coloquei o meu domínio, vai estar entre menos 50 e 50. E a imagem está entre menos 2000 e 2000. Então as dimensões dos eixos x e y são diferentes e eles fazem isso de uma forma, por querer, para você conseguir enxergar o gráfico. Então o primeiro comando que você pode, se você está incomodado com isso, você pode fazer com que uma unidade no eixo x seja igual a uma unidade no eixo y. Atualmente, se eu sair daqui e andar até aqui, eu ando 20 unidades. Se eu sair daqui e andar até aqui, que é como se fosse um quadrado, né? Eu ando mil unidades. E eles fazem isso para você conseguir ver um gráfico inteiro. Se você não gosta disso, você pode mudar usando a opção do aspect ratio. Que é aspect underline ratio. Quando você põe esse igual a 1, quer dizer que uma unidade no x equivale a uma unidade no y. Então o seu gráfico fica proporcional. O preço que você paga por isso é ver essa coisa estranha aqui. Porque agora, como a função é muito curtinha no x e muito alta no y, ela fica toda espremida. Então nesse caso, em particular, você ter um gráfico quadrado não é uma boa ideia. Então você deixa ele dar automático. Que ele coloca, ajusta os eixos x e y. Ele deturba um pouco o gráfico, mas você pelo menos consegue ver todo o gráfico. E você entende um pouco como é que ele está funcionando. A gente pode mudar a cor desse gráfico com a opção color. Então aqui é o color, color. E você pode pôr em qualquer provável em inglês. Por exemplo, eu posso pôr brown, que é marrom em inglês. Então, ele tem uma grande gama de cores. E você também pode colocar aqueles códigos hexadecimais que tem na internet. Aqui agora o meu gráfico está com uma cor marrom. A gente pode colocar nomes para os eixos x e y. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui um comando axis, underline, labels. Que são os rótulos dos eixos. Então abre um colchete. Lembra que eu falei para vocês que o colchete não serve como colchete que a gente usa na matemática? O colchete serve para fazer lista. Como eu tenho dois eixos, eu tenho que ter uma lista. Eu não posso ter vírgula dentro de vírgula. Então, eu tenho que fazer uma lista com os dois rótulos que eu quero. Então, vamos supor que se eu só quer o eixo x. Você abre aqui. Vou colocar x no estilo latex. Entre cifrão. Ele aceita a latex. E no y eu não vou colocar nada. Em princípio. Então, quer dizer que só vai ter no eixo x o rótulo. Vai estar escrito x. Vem aqui. A linguagenzinha está em latex, inclusive. Se você quiser que tenha no y também, posso pôr aqui. f de x. Posso pôr entre cifrão também, para ficar mais bonitinho. Temos muitas outras opções. Então, o f de x aparece aqui em cima. Posso colocar um gráfico para essa função. Então, o gráfico se chama title. É o título. Então, eu vou pôr aqui. Comportamento de uma função. E ele vai aparecer ali em cima. Se não me engano, esse não é muito organizado. Ele fica para cima. Ele fica bem em cima do título. Então, você tem que fazer isso com cautela. Nesse meu caso aqui, eu vou desligar o rótulo do eixo y. Para deixar só o título do gráfico. Fica mais razoável. Então, eu modifiquei ali a parte do título. Modifiquei os eixos. Agora, eu vou mexer com o quê? Com o estilo da linha, né? A linha tem... Podemos modificar... Já modificamos as cores da linha. Eu posso modificar o quê? A grossura, a espessura dela. Que é com o comando thickness. T-H-I-C-K-N-E-S-S. E aqui, você coloca um número. O padrão é 1. Se eu colocar 2, por exemplo, a sua linha vai ficar mais grossa. E você tem as opções do estilo da linha. Que chama-se Line Style. Aqui, você tem algumas opções. As opções são a linha sólida, né? Que é essa que você está vendo aí. A linha tracejada. A linha com traço e ponto. A linha com pontos. Ou nada. Obviamente, você também pode fazer... Bom, a gente vai nessa frente. Quando você colocar mais que uma função. Então, aqui. Eu vou colocar, por exemplo, traço, traço. Eu vou ter uma linha tracejada. Só um traço. É uma linha cheia. Traço e ponto. Uma linha. Aqui. Traço e ponto. Essa aqui, só com traço e traço. Traço e ponto. Ela fica com traços e pontos. E com dois pontos. Ela fica pontilhada. Essas são as opções possíveis para o estilo da linha. Dois pontos aqui. Ela fica totalmente pontilhada. Então, ela está grossa e pontilhada. E eu posso também colocar uma legenda com o nome dessa função. Então, seria o comando do legend. Legend. Label. E aqui você coloca o legend nessa função. Eu posso, por exemplo, colocar o... Se eu colocar aqui automático. Ela vai colocar exatamente esse texto que está aqui em cima. Não precisa digitar nada. Mas o que eu quero, na verdade, é usar a LaTeX. Então, eu vou colocar esse cifrão. Para que fique um texto bonitinho. Lembrando que o seno é contra barra assim. Só que, quando você usa a contra barra assim, dá um erro. O erro que dá é que ele não sabe que contra barra é esse. Então, você tem que usar duas contra barras. Isso é uma coisa muito comum com programação. Quando você precisa... Como a barra, né? A contra barra é um comando especial. Você precisa colocar duas para que apareça uma. E aí sim, dá certo. E ele coloca ali uma legenda ali embaixo usando a LaTeX. A única coisa que eu falo com o CETAI é que o asterisco ficou feio. Então, eu vou colocar... Ao invés do asterisco, eu vou colocar o C. E a gente já sabe que é o vezes do LaTeX. Então, aqui é um gráfico super legal da função. A gente tem também a opção de controlar... Bom, vocês já sabem que dá para controlar o eixo X mexendo aqui na parte do domínio do X. Para você controlar o eixo Y, você tem duas variáveis que fazem isso. Ymin e Ymax. Vamos supor que você não quisesse que ficasse a parte negativa do seu gráfico. Isso aqui é a sua parte positiva. Então, você vai fazer que o Ymin vai ser igual a zero. Então, ele vai apostar só do zero para cima. Ele vai cortar uma parte do seu gráfico. Quer dizer que ele não vai calcular a função, mas vai aparecer só uma parte. Então, ele vai ocultar a parte que aparece que é negativa. O seu gráfico é diferente exatamente. Uma parte dele está faltando, mas ele fica claro que se você quiser deixar clara alguma parte dele aqui. Então, a gente pode colocar duas funções. Se eu quiser, vamos supor que vocês quiserem que eu veja uma coisa interessante, né? Quando eu coloco uma função X ao quadrado aqui, para vocês verem que interessante que ela é. Então, eu vou colocar aqui mais uma função. Para você fazer isso, você tem que abrir o colchete de novo e colocá-la junto na primeira parte. Então, eu vou abrir o colchete aqui e vou fechar o colchete depois da função. Então, dentro desse colchete aqui, eu já tenho uma função, eu vou colocar outra, que vai ser X ao quadrado. Quando eu faço isso, eu tenho a opção de mudar a cor dela também. Então, aqui onde eu tenho a cor, que só tem brown, que é do meu gráfico original, eu vou colocar um colchete também e vou colocar outra cor. Vou colocar em red, vermelho. Fecha o colchete. Está vendo? Tudo que você coloca, uma lista de coisas, para aquela opção, você tem que colocar entre colchete. A única exceção é que no X aqui, você coloca entre parênteses, porque é o intervalo do X. O que mais que a gente tem que mudar? O estilo da linha e a grossura. Se você deixar 2 aqui, vai ser 2 para as 2. Eu quero que a minha seja mais fina. Então, eu vou colocar 1 para a finura da minha segunda linha. E o estilo, eu vou colocar que ela seja uma linha cheia. Então, é o traço simples. Por fim, na legenda, você também tem que colocar a função que você quer. Então, eu vou abrir um colchete de novo, vírgula, e vou colocar aqui, X ao quadrado. Quando a gente calcula isso aqui. Deu um errinho. Ah, o thickness não aceita. Então, vamos deixar o thickness 2. Olha que interessante. Você tem que ver direitinho aqui, que essa função X ao quadrado vezes sen de X, ela fica... Ela vai ficar batendo X ao quadrado, né? A gente pode ver a mesma coisa fazendo isso ao contrário. Fazendo menos X ao quadrado. Você vai ver que ela fica limitada para cima e para baixo. Aqui, o código ficou das duas, tá vendo? E deu tudo certo. Eu mudei a cor, ficou vermelho. Tudo colocando assim. A única coisa que eu não consegui mexer foi a opção da... Da... Da grossura da linha. Vou voltar para 1 aqui, que é o mais agradável. O que eu vou fazer, eu vou colocar... Também vou desligar o Y ao minha igual a 0. Para vocês verem que é interessante quando a gente coloca a outra função aqui. Vou colocar 3 funções. A outra função vai ser menos X ao quadrado. Ela também vai ser em vermelho. E... E... O estilo dela também vai ser uma linha cheia. E eu vou colocar aqui, copiar esse texto aqui. Opa! Que vai ser menos X ao quadrado. Olha que interessante, quando você vê o gráfico todo, né? Você vê que, por causa do seno, ela fica zigue-zagueando entre esses dois extremos aqui da função X ao quadrado. Isso é um jeito interessante de você entender como funciona uma função mais diferente que essa função X ao quadrado vezes seno de X. É... Esse comando plot tem muitas, muitas opções, né? Eu recomendo que vocês deem uma olhada naquela página que eu coloquei para vocês e traduzam com o Google Tradutor mesmo. Cuidado para não traduzir os comandos, né? Então, você tem que ter duas coisas abertas. Uma para traduzir os textos e a outra para vocês... O original para vocês verem os comandos. Tá bom? Cuidado. Muito cuidado com isso aí. Os comandos são em inglês, né? Se traduzir isso aqui, por exemplo, se você colocar thickness e traduzir por grossura, se você colocar grossura não vai funcionar o comando, né? Então, atenção para isso. É... Vou mostrar aqui uma coisa interessante de uma função que tem um pouco mais complicado do que essa aí em termos matemáticos, tá? Que é 1 sobre X. Vou colocar aqui para X entre menos 2 e 2. Essa função aqui, vocês sabem que quando X chega perto de zero, ela vai para a esquerda, ela vai para a infinita, né? É, pela menos infinita. Quando chega para a direita, ela vai para mais infinita. Então, o desenho que fica nesse desenho é muito difícil de entender. A culpa disso é porque... Bom, não tem como desenhar isso aqui de uma forma decente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é limitar o valor do Y para a gente conseguir enxergar essa função de alguma forma. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Y entre... Como eu sei que está indo para infinito, para cima e para baixo, eu vou colocar o Y entre menos 10 e 10. Então, o Y min vai ser igual a menos 10 e o Y max é igual a 10. Feito isso, você consegue entender que o gráfico fica mais parecido com aquele gráfico que a gente desenha, né? Para a gente mesmo. É... O que é interessante é que vocês não conseguem ver, porque tem uma linha azul aqui. Para a gente enxergar essa linha azul aqui, eu vou fazer as opções que eu expliquei para desligar esses eixos e colocar uma caixa em volta. Então, as opções para fazer isso é... Primeiro, para desligar os eixos, é axis igual a falso. Então, eu estou desligando os eixos. E para ligar a caixa, a gente frame igual a true. Quando você faz isso, você está levando os eixos para as bordas. Então, continua a turn. Os eixos estão aqui nas bordas. Isso é um frame. E os eixos daqui sumiram. E olha que interessante. O Sage não detecta que esses caras tendo para infinito. Então, ele faz um traço ligando o menos infinito com o infinito, porque deveria ser uma função. Ele não detecta que no zero ela é mal definida. Para detectar isso aí, tem uma opção que chama-se DetectPolice. E geralmente ela está como falsa, mas nesse caso é interessante que ela seja verdadeira. DetectUnderlinePolice. Quando você faz isso, ele vai desenhar uma assíntota, porque ele detecta que esse negócio aí tinha um infinito nessa história. E é true. E aí fica legal que fica um desenho da assíntota vertical. Nesse caso não ficou, mas ele eliminou aquela detecção. Então, ele já detectou que tinha alguma coisa errada ali. Não desenhou uma reta ligando o menos infinito com o infinito. Se você quiser que apareça a assíntota aqui, a gente vai trocar o true pela opção show, entre aspas. Show de mostrar. E ele vai mostrar a assíntota. Que deveria ser que a gente detecta aqui, nessa corzinha clara aqui. É uma assíntota dessa função sobre x. Uma outra opção para você, se você quiser. Nesse caso aqui é fácil de detectar. Porque a função está indo para a infinita. Mas se você quiser fazer buracos na sua função, por exemplo. Você consegue desligar alguns buracos. Colocando uma opção. Então, eu vou tirar esse detectPolice aqui. Se eu tirar isso aqui, vai ficar aquela ligação. E vou usar um comando chamado exclude. Que é excluir. E eu vou falar que eu quero excluir o ponto 1. O x igual a 0. Que é o problemático. Eu coloquei entre colchetes. Porque geralmente você faz uma lista de pontos que você quer excluir. Essa lista só tem um elemento. Então, eu coloquei entre colchete. Quando você exclui o 0, ele não calculou no 0. Então, a coisa fica bem definida aqui. Não tem aquele problema de fazer a ligação. É uma alternativa para você fazer um desenho desse tipo também. Bom, com isso a gente fez uma introduçãozinha para o plot. Recomendo que se você tem interesse nisso aqui. Que você dê uma olhada no manual. Tem muitas, mas muitas opções mesmo para ele. Eu vou entrar no outro tipo de desenho. Que é para desenhar pontos. Que é o list. Tem duas opções para desenhar pontos. A que eu ensinei para vocês é o listplot. Que ele plota exatamente uma lista de pontos. Então, interparência aqui é o comando. Na primeira parte vem uma lista de pontos. Então, com colchete. E aqui você coloca os pontos que você quer. Sei lá. Um, zero. Entre aspas. Então, é sempre x, y, vírgula x, y. Então, 2, 2. Sei lá. Raiz de 2. S, q, r, t. 2, menos 1. E, e. E assim por diante. Pode colocar o que você quiser aqui. E quando você desenhar isso aqui. Ele vai aparecer os pontinhos aqui. Você percebe que os pontinhos são pequenos, né? Mas ele desenha esses pontos dessa forma. Ele desenha mesmo. Então, tem 4 pontos. Os pontos estão aqui. Você pode aumentar a cor dos pontos. Pode aumentá-los. Então, azul vou deixar. Mas é com a opção color, né? Então, com a opção color aqui. Posso colocar, sei lá, preto. O tamanho deles é dado por size. Então, aqui eu vou colocar, sei lá, 40. Ficar maiorzinho. E para você mudar de bolinha. Você vai usar a opção marker. Vamos trocar aqui. Para. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa legal. Deixa eu ver aqui uma opção que tem interessante do marker. Seria triângulo. Então, eu vou colocar um triângulo. O triângulo é o chapéuzinho aqui de circunflexo. Agora, eu tenho triângulo preto. Quatro triângulos pretos. No meu gráfico. Se a gente quiser... Se aqui fossem experimentos, né? Se você quisesse que eles fossem ligados por uma reta, A opção, você ligá-los, é plotJointed igual a true. Por padrão, ele é falso. Se você ligar plotJointed... Opa, acho que é Joined Plot. Não, plotJointed true. PlotJointed. Nesse caso, ele disse que o size não está válido. Nesse erro enorme que ele deu. Vou tirar o size. Para ver o que acontece. Bom, quando eu fiz isso, os triângulos continuaram grandes. Por alguma razão. Eu não sei qual. Percebe o que ele fez? Ele fez na ordem, né? Que eu coloquei. Então, primeiro eu coloquei esse ponto. Depois desse ponto, esse ponto, esse ponto. Claramente, isso aqui é uma função. Ele segue essa ordem. Então, eu deveria ter organizado com a ordem dos x aqui. Para que o raiz de 2 venha antes do 2. E agora sim, você fica com cara de uma função. Se isso aqui fosse um experimento, você tem eles ligados aqui. Pela... Pela... Por linhas. Infelizmente, eu não descobri aqui como mudar a cor só da linha. Então, você tem que ficar com a linha preta e os pontos pretos. E os pontos pretos. Se você quiser que... Que não tenha... Que ter pontos de outra cor. Você tem que fazer uma gambiarra. Né? E que nós vamos tentar fazer... Não, não é uma gambiarra. É uma coisa oficial até. Mas que é uma coisa um pouco mais complicada. Nós vamos tentar fazer agora. Para fazer isso, eu tenho que primeiro deixar a reta que liga esses pontos. Então, eu vou deixar isso aqui tudo certinho. E onde tem marker, eu vou colocar nada. Quando a gente coloca nada, fica simplesmente uma reta. Como se fosse uma função linear por partes. E agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer pontos. Para fazer pontos, eu vou usar um comando chamado points. Existe esse comando, lá no Sage, que é um comando específico para fazer pontos. Às vezes, pode ser útil, como é nesse caso. Então, a primeira coisa para fazer vários desenhos, como é um outro comando, eu preciso guardar o que eu fiz aqui. Então, eu vou chamar esse cara aqui de P, maiúsculo. Ele vai pegar a resposta desse plot. Eu vou mostrar porque eu tenho que fazer isso. Agora, eu vou desenhar os pontos. Eu vou chamar esse ponto de Q. O comando para desenhar pontos chama-se point. E agora, eu vou abrir e fechar aqui e vou desenhar os mesmos pontos que eu tinha ali em cima. Vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer só esse simples comando. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque como eu guardei a minha funçãozinha em P e meus pontos em Q, eu preciso desenhá-los. E para desenhar, eu tenho que escrever P, se eu quiser a primeira parte. Desenhar e escrever Q, se eu quiser a segunda. E escrever P mais Q, se eu quiser os dois juntos. Como eu quero os dois juntos, eu vou pôr P mais Q. Olha que interessante. Agora, eu tenho uma linha preta com as bolinhas azuis. E agora, tudo que você usou nas opções de cima, pode ser aqui. Então, aqui eu vou ser o marker igual ao triângulo. Só que eu quero um triângulo vermelho. Size igual a 40. Cola igual a red. E agora, eu tenho ali os triângulos em cima das minhas. Percebe que a linha ficou em cima do triângulo, né? Não sei exatamente por causa disso. Será que eu vou colocar Q mais P vai dar certo? Q mais P? Não. Ele deve ser meio transparente. Então, aparecem os dois um em cima do outro ali. Mas é isso que a gente tem. Você pode usar essa função aqui. Essa estratégia que a gente usou aqui em cima. Quando você quiser, você vai colocar uns pontos para mostrar a descontinuidade de função. Em particular, se você colocar aqui o O, você vai fazer bolinhas cheias. e tem a opção de bolinhas vazias. Nesse momento, eu esqueci qual que era. Será que é o maiúsculo? Não. Para a gente fazer uma bolinha vazia, você tem que colocar algumas opções a mais aqui. Então, você tem que dizer que você quer que a borda do ponto já desenhado. Então, a opção é face-seted igual a true. Quando você faz isso, ele vai fazer um desenho em volta da bolinha. Você vai ver agora quando eu fizer. Vai ficar um bolinho um pouquinho maior. E agora, a gente vai mudar a cor da nossa bola. Vai ser a amarela. E a cor da borda vai ser vermelha. E para você colocar a cor da borda, é marker, edge, color. Isso aqui vai ser red. Então, é uma bola branca com a borda vermelha. E aí, você simula. Está vendo? Um ponto aberto. Para você conseguir fazer um ponto aberto, você tem que colocar essas opções. E aí, você consegue simular aqui o que aconteceu. Um ponto de... Um ponto de descontinuidade em uma função. E com isso, a gente acabou essa parte da lista. A gente tem algumas opções aqui do plot básico. Vamos entrar depois em detalhes sobre outros tipos de desenhos, como o de cor de nível e função paramétrica. solar... servidor. E aí, você... E aí, você está... E aí, você...